Agora vem a forma mais bonita de representar um código convolucional, que é a treliça. E ela é intrinsecamente vinculada ao diagrama de estados. E basicamente ela pode ser vista como uma extensão daquele diagrama de estados que a gente viu anteriormente, mas mostrando explicitamente a passagem no tempo, fazendo esses estados ficarem desenrolados ao longo do tempo. De tal maneira que eu tenho o iésimo instante de tempo, os quatro estados. E no instante seguinte, no iésimo mais um, eu tenho também os estados e eu sigo, sempre desenrolando, digamos. Não permitindo que, como no diagrama de estados anteriormente, não permitindo aquela representação como loop. Aqui, por exemplo, um loop. Eu estou no instante TI, eu estou no estado S0. Se eu quero indicar que eu permaneça no estado S0 no próximo instante, que é o TI mais um, eu faço esse desenho dessa conexão aqui, indicando que eu continuo no S0. Vocês percebem que anteriormente eu teria um loop, né? Sai do S0 e volta para o S0. Aqui não. Eu indico que eu permaneço no S0 através dessa reta aqui na horizontal. E aí eu vou sempre, a cada instante de tempo, poder ver meus quatro estados aqui, eu vou vendo eles se desenrolando. Então, assim, se a gente desenrolar uma seção, como é chamado, da preguiça, a gente vê que era aquela representação anterior, né? E eu digo aqui, se eu estou no instante TI, nesse estado S0, e chega na entrada o bit 0, a saída vai ser 0, 0, e o próximo estado é 0. Mas se chegar, eu estando no estado S0, o bit 1, eu tenho como saída a branch board 1, 1, e eu venho para o estado S2. Notem aqui, S0, S2, S1, S3. E aí, a gente consegue agora perceber melhor por que que ao invés de chamar de code word, em código convolucional, a gente vai chamar de branch, né? Que cada um desses branches aqui, esses ramos da preguiça, né? Vai ter, então, uma saída associada a eles. E aí, seria aqui, no caso, 0, 0, 1, 1, e assim por diante, né? Até chegar aqui embaixo em 1, 0. Então, de novo, se familiarizem com essa descrição em treguiça, né? Já que a gente vai estar usando ela bastante. E a equivalência que ela tem em relação ao diagrama de estados.